Música 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 O que eu vou fazer? Você quer ir lá? Você pode ir lá. Você pode ir lá. Você pode me rir com ele amanhã. Você pode me rir com ele amanhã. Você viu ele na cidade? Ele veio aqui. Ele veio daqui de Egipto com outro filmmaker de Greenhouse. Ele deixou ele por algumas horas. Eles tentaram me chamar. Finalmente, eles chamaram Yussef. Ele tinha que ir para o aeroporto. Para levar ele para casa. Eles dão o passaporte. Eles disseram que ele deveria vir e registrar o passaporte. Então, eles deixaram ele. Ele veio às 10h. E quando ele morreu? 3h? 3h? Sim. Wow. Mesmo que ele tinha uma carta oficial do Ministério. Ele deveria ter feito a visa. 3 meses para conseguir a visa? Ou 2 meses? 2 meses. Ok. Nós trabalhamos em avance. No final, os 3 seminários foram fechados aqui. Não. Nós tínhamos um filme na Acaba. É um filme incrível. É um filme também selecionado para o Sundance. Sim, é um filme grande. Ele já fez um filme de guerra. Sim, o filme de guerra. É o filme de guerra. Sim, o filme de guerra. É um filme de guerra. É um filme de guerra. É um filme de guerra. É uma guerra. O filme de guerra. Não queria ir brincos de fazer esse filme ou algum tipo de coisa. E finalmente ele chamou o hotel para enviar alguém e ele disse que não, você vai tomar um taxi E ele fez um deal com o taxi, e ele também não queria deixar ele, senão ele recebe os stamps E eu não sei, como ele recebe os stamps em 1h da manhã? Então ele disse que eu enviaste alguém, não sei, em algum lugar E ele disse que mantém o passaporte e você pode ir para o hotel E foi 2h30 da manhã E nós chegamos ao 3h30, eu acho Eu tenho a sensação de que isso é o que vai acontecer, até hoje Mas é bom que você esteja aqui E eles investigaram ele por 1h30 Eu estava esperando e eles perguntaram ele se você é um homem ou com outra pessoa E para agora, tudo está funcionando O inglês? Você trabalha com alguém ou com você? Com a produtora Produtora Ah, e você é 2h? Não, mas nós estamos falando aqui Ah, ele vem, o que? Ah, o que ele vem, quem? Ah, o Yossif está vindo Onde ele vem? Ah, o Yossif está vindo, ok O seco de Qasablanca Ele vem com Abusidu Sim, no Ziyad. Não é essa localidade que você conhece. Você olhou com eles no telefone, no caminho? Sim, nós estivemos juntos no mesmo plano. Eles não tinham problemas com o aeroporto? Não, porque eles deixaram o plano antes de nós. Eles não chamaram eles. Quase a carreira! Agora vemos! Obrigado.